Beleza, pessoal? Hoje aqui trazendo a música Existe Vida Aí, versão da Natália Braga, beleza? Antes da gente começar, deixa seu like, se inscreve no canal aí, o link da cifra está na descrição, beleza? A introdução é Si, ok? Fá sustenido, Lá sustenido, Dó sustenido menor e Mi maior, ok? Essa música está em Si maior, tá? É a tonalidade do vídeo, ok? Comenta aí de onde você está assistindo esse tutorial e deixa aí as sugestões aí que eu vou dar uma lida aí depois, beleza? Vamos lá, então. Dentro desses acordes que eu passei da introdução, tá? Tem uma melodia aqui, né? Que faz mais agudo, né? Tá vendo? Então, ó, sobre o Si, você vai fazer aqui, ó Tá vendo? Então é Ré sustenido, Mi, Fá sustenido Duas vezes, ó Aí, agora aqui no Fá sustenido com Lá sustenido, ó Mesma coisa, ó Aí a segunda se faz aqui, ó Si Lá sustenido, Fá sustenido, tá vendo? Tá? Fazer devagar, ó Ok? Cai no Dó sustenido menor, pode ser assim, ó Tá? Tá vendo? Cai aqui, ó Depois faz Aí você vai cair no Mi aqui e vai fazer Ok? Vou fazer uma vez devagar e a gente vai pra parte cantada, ó Ok? Agora, entra aqui a parte cantada Si maior, não acabou Espalharam por aí Si Fá sustenido com Lá sustenido Que já terminou Dó sustenido menor Que era o teu fim, Mi maior Essa música aqui, ó Essa versão, quanto mais grave você tocar, tá? Fica melhor, tá? Aí no Não Terminou, tá? Esse não, na hora de voltar, tem um Fá sustenido, tá? Não terminou Se enganou Se enganou Quem pensou, tá? Si Fá sustenido com Lá sustenido Que a história Fim Ó, tá vendo? Como é que o gravão fica bonito Se equivocou Mi maior Até aqui, tá? Então vai ficar aqui, ó Você pode fazer uma pulsação Nesses tempos, viu? Beleza? Esse piano aqui Que eu tô usando É o Nord Royal 3D Do VST, tá? Classic Ultimate Link tá aí na descrição Continuando Terminou essa parte aqui Vai entrar no Eu vou mostrar Pra quem, tá? Então vamos lá Que a história Fim Si E Agora vem um Dó sustenido menor Eu vou mostrar Pra quem Achou que terminou Eu vou Deixar Tá? Então tem si Isso aqui, ó É um Si com baixo em Ré Tá? Cai no Mi Tá? Tu fica Aí tem uma frase aqui Tá? Já já a gente chega nela Então, ó Dó sustenido menor Si com Ré sustenido Mi Si maior Fá sustenido maior E depois vai fazer Tá? Vamos pegar aqui É... Deixa eu ver Onde que eu tenho que fazer Essa frase Eu vou chegar Depois só pra impressionar Agora no Fá sustenido maior, ó Eu tô montando Um contexto Porque eu quero Impactar Lá sustenido Si Dó sustenido Ré sustenido Cai no Dó sustenido menor Eu já avanço Logo Beleza? Pode ser assim Pode ser assim, ó Tá? Beleza? Então vamos de novo Eu vou mostrar Pra quem É... Achou que terminou E deixe... É... Eu não sei cantar Samos de novo E deixar pensar Que o projeto falhou Eu vou chegar Depois só pra impressionar Eu tô montando Um contexto Porque eu quero Impactar Eu vou Eu já avanço Logo Dó sustenido menor De novo É... Não pense que morreu Aí vem um Que a história Mesmo tempo lá, tá? Si com o resto sustenido Acabou Mi É... E que você perdeu Aí vem agora um Si Eu vou entrar No ambiente Pra operar Com os olhos da fé Passe a enxergar Até aqui, tá? Como que fica então Essa parte aqui É... Tocada Beleza? Até aqui Aí vai entrar agora A parte do Ainda tem vida aí Bom, antes da gente continuar Não esquece de entrar aí Na descrição, ok? E entrar aí no link Do meu curso Pra você conhecer O meu curso VIP, tá bom? Também vou deixar O link fixado No primeiro comentário Desse vídeo, hein? Vamos continuar Essa parte aqui É aqui, ó Si Ainda tem vida aí Tá? E mesmo que o cenário Diga que é o fim Faz tenido As evidências gritam Que é pra desistir Dó tenido menor Mas eu estou dizendo Ainda existe vida aí Ainda tem vida Então é o Mi Tá vendo? Existe vida aí Ainda tem vida Faz tenido Aí, cai no Si O tempo não limita O que eu vou fazer Faz tenido Com o As tenido Eu lhe garanto E afirmo Pra você Esse Você aqui, ó Pra você É só o sustenido menor Dó sustenido menor Tá? Ainda tem vida aí Vai e voltará Segundo Ré sustenido Viver Mi Faz tenido Existe Vida aí E aí vai Para um Sol Tá? Então fica aqui Existe vida Beleza? E agora vem uma passagemzinha aqui Que a gente vai pegar Essa passagemzinha Ela tá em cima aqui de Si Fá sustenido com Lá sustenido Dó sustenido menor Si com Rá sustenido E Mi Ok? Vai ficar aqui, ó Tinha eu pegado Finalzinho, né? É... Existe vida É assim, tá? Então, sobre o Si Você vai fazer Assim, ó De novo, ó No Fá sustenido com Lá sustenido Aqui, ó Se tiver difícil assim, ó Você faz só aqui, ó Também dá Tá vendo? Um e dois e três e quatro Tá vendo? Fica mais fácil, né? Um e dois e três e quatro Aqui a mesma coisa Um e dois e três e quatro Beleza? Agora no Dó sustenido menor Aqui, ó Um e dois e três e quatro e Tá? Ó, o Dó sustenido menor aqui, ó Aí vem o Si com Ré sustenido E o Mi não crescendo Beleza? Vou tocar uma vez, ó Beleza? Fez essa parte Você vai voltar pro Eu vou mostrar pra quem, tá? Vai ter umas mudanças agora Beleza? Vai vindo aqui agora, ó Terminou esse solo, né? Essa passagem Entra aqui, ó Eu vou mostrar Pra quem? Dó sustenido menor Achou que terminou É... Mi maior Eu vou deixar pensarem Que o projeto falhou Agora vem um Si com Fá sustenido, tá? Eu vou chegar É... Eu vou chegar depois Só pra impressionar Tem um Sol sustenido menor aqui Pra cair no Fá Eu tô matando Eu tô montando Tá difícil ler aqui um contexto Porque eu quero impactar Aí vai ter essas passagens Vamos pegar essa parte primeiro Dó sustenido menor Eu vou mostrar pra quem Achou que terminou O segundo Eu vou cantar a letra Eu vou deixar pensar Que o projeto falhou Mas faz que é tarolar O tempo é esse, ó Pararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Aqui tem uma mudancinha Essa parte aqui do Fá sustenido Eu estou montando um projeto Porque eu quero Lá sustenido Si Dó sustenido Na hora que cai no Dó sustenido Você tem que fazer Por que você fazia assim? Pode ser que você não consiga Então de novo Aqui também tem Você pode fazer Desse jeito Aqui você consegue Dó sustenido Se tiver difícil Você faz o mesmo esquema do Dó sustenido menor Então eu já aviso Não pense que morreu Que a história Que a história Acabou Lá tem Eu vou entrar Para operar com os olhos da fé Para se enxergar Beleza? Até aqui A gente vai para o Ainda tem vida aí Depois para a ponte Seguindo Ainda tem vida aí Fá sustenido Sim E mesmo que o cenário diga Sétima aqui Sétima aqui Só esse finalzinho Só esse finalzinho aqui Que é mais interessante Como que é? É um Dó sustenido Menor Faz essa mesma ideia No Mi Beleza? Não é igualzinho Ele está tocando Mas vai dar certo Toca o Si Fá sustenido Fá sustenido E Rá sustenido Si E cai no Dó sustenido Menor Para a ponte Tá? Então vai ficar aqui Dó sustenido Menor Vai para o Mi Si Maior Fá sustenido Maior Dois E Beleza? Daqui A gente vai para a ponte Tá? Que é Dó sustenido Menor Ainda Tem vida Não acabou Mi Ainda Tem jeito Não terminou Si com o Ré sustenido Deixa pensar Que vai ficar Como está Fá sustenido Maior Eu vou chegar Depois Mas vou ressuscitar Tem um Sol sustenido Aqui de passagem Tá? Vai ficar aqui Ó Tempo dele Aí vai para o Dó sustenido De novo Menor Agora tem Si com o Ré sustenido Aqui Tá? Então ó Eu vou mostrar Que ainda Tem solução Si com o Ré sustenido Mi Descansa Acalma Teu coração Eu vou chegar Vou trabalhar E eu não sei cantar o resto Vou ressuscitar Fá sustenido Maior Daqui a gente vai para a última vez Do Ainda tem vida aí A última vez Então vai ficar Ainda tem vida aí Si E mesmo que o cenário diga que é o fim Fá sustenido Com o Lá sustenido As evidências gritam Que é para eu desistir Dó sustenido menor Mas eu estou dizendo Ainda existe vida aí Ainda tem vida Fá sustenido Aí sim O tempo não limita O que eu vou fazer Aqui tem um Sol sustenido Ainda tem vida Eu não posso cantar Senão dá bloqueio Ainda tem vida aí O tempo não limita O que eu vou Sol sustenido Menor Com sétima Vou fazer Fá sustenido Maior Eu lhe garanto E afirmo Para você Dó sustenido Menor Ainda tem vida aí Então volte Si Com o Ré sustenido Viver Existe vida aí E tem um finalzinho agora Depois que a gente cai no Si Aí o finalzinho Vai ficar como Caiu no Mi Existe vida aí Vai fazer aqui Cai no Si Vai ser os acordes Si Fá sustenido Com o Lá sustenido Dó sustenido Menor Si com o Ré sustenido E Mi Tá Aí depois termina no Si Vai ficar aqui Aí acaba no Si Aqui Como que ficou então De novo De novo A parte do Si Beleza Fá sustenido Com o Lá sustenido De novo De novo Dó sustenido Menor E termina no Si Devagarzinho Para você ver E termina no Si Beleza Bom É isso aí Esse foi o vídeo de hoje Não esquece aí De comentar De onde você assistiu Ok E de deixar seu like E se inscrever no canal E se inscrever no canal